Tem gente reclamando da vacinação contra a covid-19 em Goiânia. O problema é que o aplicativo da prefeitura que faz o cadastro de quem tem comorbidade mostra se a pessoa já pode ser imunizada. Algumas pessoas receberam a confirmação, mas quando chegaram no ponto de vacinação descobriram que ainda não era a vez delas. A Bruna é transplantada de fígado e considerada do grupo de risco. Ela fez o agendamento da vacina pelo aplicativo 24 Horas e recebeu um e-mail informando que sua dose já estava disponível. Mas quando chegou no local de vacinação, a notícia foi outra. Eles olharam minha documentação, estava tudo correto, aí ele perguntou a minha idade. Eu falei a minha idade e ele disse que não estava ainda no grupo da vacinação de comorbidade, mas nada disso foi dito no aplicativo. Eu fiz o meu pré-cadastro como orientado pela Secretaria de Saúde e eu fui verificar e estava lá, sua primeira dose está disponível. Agende, agendei e chegando aqui eu fui barrada por isso. Com o Kleber não foi muito diferente. Segundo ele, no site a informação era que não precisava de laudo para vacinar o filho que tem síndrome de Down. Mas quando chegou aqui, também foi surpreendido. Eles nunca aceitaram, dizem que tem que trazer um laudo para fazer isso. Eu nunca vi isso. O povo está precisando de vacinar, tem vacina. Então, coisando. É importante ressaltar que o cadastro feito pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas não significa agendamento. O usuário precisa confirmar através do e-mail se a vacinação para o seu grupo está liberada. Nesta UPA, os profissionais de saúde decidiram colocar a lista com os nomes agendados para facilitar o atendimento. A vacinação em Goiânia foi dividida em duas fases, seguindo a estratégia determinada no Plano Nacional de Vacinação. A fase 1 inclui pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos, pessoas com doença renal crônica, grávidas, mulheres que tiveram filhos recentemente e que tenham comorbidades na mesma faixa etária, pessoas com comorbidade de 55 a 59 anos e pessoas com deficiência permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada. A aplicação da primeira e segunda dose em idosos e trabalhadores da saúde também está acontecendo em postos específicos. Olha só, quanto ao adolescente com síndrome de Down, a Prefeitura diz que o laudo não é necessário e a unidade será notificada. Já sobre o caso da Bruna, que é transplantada, a nota diz que a vacinação está liberada a partir de 55 anos de idade, o que não é o caso dela. De 18 a 55 anos é apenas para quem faz diálise. A Prefeitura diz ainda que todas as inconsistências apresentadas pelo aplicativo já foram resolvidas e que todas as reclamações que chegaram ontem foram por falha humana.